A polícia dinamarquesa afirmou nesta segunda-feira que o suspeito pelo tiroteio em um shopping de Copenhague, que deixou três mortos e quatro feridos no domingo, tem antecedentes psiquiátricos. Autoridades também afirmaram que, no momento, não há indícios de ato terrorista. O homem dinamarquês, de 22 anos, detido pouco depois do massacre, escolheu as vítimas de maneira aleatória, de acordo com o chefe da polícia, que considera autênticos os vídeos do suspeito que circulam nas redes sociais. As três vítimas do tiroteio são dois adolescentes dinamarqueses de 17 anos e um russo de 47 que morava no país. Os feridos que estão em estado grave são dois dinamarqueses de 19 e 40 anos e dois suecos de 16 e 50 anos. Outras pessoas sofreram ferimentos leves no tumulto após o tiroteio. Transcrição e Legendas Pedro Negri